Hoje nós temos aqui o privilégio de batizar a Daiane, a Daiane ainda jovem, ela tomou a decisão dela de seguir Jesus e hoje é um privilégio poder batizar a Daiane. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, querido Pai, eu tenho o privilégio de ter aqui ao meu lado um canto batismal, a Daiane, ainda muito jovem, ela toma essa decisão extremamente importante de seguir a Jesus e apenas Jesus. Que o Senhor possa escrever o nome da Daiane no livro da vida e que nada deste mundo tire o nome dela no teu livro. Portanto, Pai querido, seguindo a tua ordem como ministro do Evangelho, eu tenho o privilégio de batizar a Daiane em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Daiane A Daiane Apreciada Igreja Nesse momento sagrado Frente a todos vocês Rafael Sela sua vida com Cristo Pelo batismo E com muito prazer Rafael Eu Vou realizar o desejo Do seu coração E eu faço em nome do Pai Viva e do Espírito Santo Amém Viva e do Espírito Santo Viva e do Espírito Santo Então nós temos aqui A alegria de ter no tanque batismal Mãe ou mamãe Com suas duas filhas Aqui está a irmã Simone Ela está bastante emocionada Por esse momento que ela aguardava Que ela aguardava tanto E hoje finalmente Esse dia chegou a irmã Simone E a senhora tem alegria E suas filhas com a senhora Que vai te batismal Essa aqui ao meu lado É a Francière Ela é do fundo de desbratadores Heróis da fé E ali nós temos a Taísa Juntamente com sua mãe Sua irmã Nesse momento Se unirão A família de Deus Aqui na terra Eu e o vosso Iremos batizar Primeiro as duas filhas E depois Estaremos na mão Também A raiz e a prazer Nos proporciona esse momento Muito lindo Selando a vida com Jesus Ainda jovenice Mas já Com a noção De valores E prioridades No lugar certo Que Deus realmente As acompanhe Até a volta de Jesus E realizando o sonho Das duas Nós as batizamos Em nome do Pai Filho E do Espírito Santo Amém Mais um bom tempo mas ainda lembro daquele dia com bastante muito vivo para mim e hoje só está tendo esse privilégio de ser batizada com as suas filhas portanto irmã Simone, muita alegria hoje, nesta noite nesta data, também memorável aqui para a nossa igreja como ministro do Evangelho e também como seu pastor e seu amigo atendendo a ordem de nosso Salvador Jesus Cristo eu a batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Música 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 Música